No sábado, o Maringá jogou em casa e venceu o FC Cascavel com o apoio de 5 mil torcedores. A bola começa a rolar e já no início do jogo, o vice-líder Cascavel mostra que vai ser uma disputa difícil. O tricolor propõe o duelo e a cobra tem desempenho devagar dentro de campo. Não mostra a pressa com o jogo truncado, fazendo cera. O jogo fica apertado no meio de campo. Marcos Vinícius, camisa 28, quase marca um golaço, mas o goleiro Douglas pega a bola. Cascavel começa a apertar e ameaçar perigo nas bolas paradas. Mas o goleiro Demison faz uma defesa bonita e impede bola na rede. Maringá cresce no final do primeiro tempo e aos 42 minutos, o atacante Mirandinha marca um golaço e leva a torcida ao delírio. Recebi um lançamento, um excelente lançamento do Pabulo, eu cheguei a dominar bem e eu trouxe o campeonato e finalizar bem. Glória a Deus, saiu do jogo. Está muito bom o jogo. Muito bom, movimentar mais aí, goleiro dos caras horrível. Vamos fazer, vamos para cima. A Maringá está bem no jogo, está comandando as ações por enquanto e por enquanto está tranquilo para a gente, estamos garantindo o resultado. Estou gostando muito, o Maringá está bem empenhado, fez o gol agora quase no final e eu gostei bastante. E tem até mascote na arquibancada para dar sorte para o time. Isso é que é a torcida, com direito a pé quente de quatro patas. Ele é o mascote, é patinha quente, todo jogo que ele vem o Maringá ganha. No segundo tempo, o time da Serpente voltou com tudo buscando gol de empate. O técnico fez substituições para deixar o time mais ofensivo. E numa jogada de azar, o goleiro Douglas acabou tendo uma contusão e foi substituído por Everton. Mas isso não abateu o time do Cascavel, que tentou dominar a bola em campo na base da pressão. A melhor oportunidade do Maringá no segundo tempo foi com o Marcos Vinícius de falta. Mas não foi dessa vez. O jogo ficou 1x0. Vitória para o time do Dogão, aos olhos dos quase 6 mil torcedores que assistiram o jogo em campo. Maringá segurou a vitória no segundo tempo, garantindo subida na tabela de classificação do campeonato paranaense. O próximo jogo, o Tricolor enfrenta o Coxa na casa do adversário. Respeitar o Curitiba, sabe, da história que o Curitiba tem. Não dá para fazer... A gente pode até pensar em conta, mas não dá para sair daqui da Curitiba e só pensar em empate. Nós temos que ir lá, tentar jogar bem, buscar sempre os três pontos, até ficar mantendo esse momento bom, esse ambiente bom, porque a vitória te traz isso.